Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem e o vídeo de hoje é mais uma resenha aqui no canal e dessa vez é uma linha pra cabelos Gente, tem mais ou menos uns 15 dias que eu recebi esses produtos, eles foram pro meu banheiro e viraram assim os meus favoritos, conquistou meu coração e eu usei todos os dias Bom, teve alguma pausa que eu usei um outro shampoo e tal pra ver se era tudo isso mesmo porque foi muito surpreendente, foi muito positivo, sabe? Aí eu dei uma pausa e eu usei outro shampoo e vi que realmente era tudo isso mesmo e eu tive que ir correndo pra usar esses produtos, tá? Agora, quais são esses produtos? Gente, eu recebi shampoo e condicionador da Shining Blue pra cachos, tá? E ele é a base de abacate e manteiga de murumuru Aí também veio essa máscara aqui, ó, de hidratação Também abacate, manteiga e murumuru E veio um produtinho que eu já falei lá no IG, se você não me segue, você perdeu, já fiz stories, tudo Gente, veio esse regenerador aqui, ó, de óleo de coco E esse negócio aqui é muito power, é muito bom mesmo Bom, vamos começar do início Vamos falar do shampoo Como eu falei, é abacate e manteiga de murumuru Ele promete cachos definidos e modelados Hidratação, antifreeze, tratamento selante de cutícula e evita a quebra dos fios Para menos fio, pH de 5, 0% de sal E fala que é a garantia de um tratamento completo e um melhor resultado Aqui atrás diz A linha abacate e manteiga de murumuru da Shining Blue foi desenvolvida pensando especialmente nos cabelos cacheados e ondulados Sua fórmula possui ativos que além de hidratar, definem e modelam os cachos Deixando um aspecto natural, macio e com muito mais brilho Aí ele explica quais são as propriedades do óleo de abacate Que ele enrique em vitaminas A, B1, B2, C, D e aminoácidos Nutre, fortalece e promove emoliência Forma um filme na fibra capilar Impede a perda de água, a formação de frizz e promove o brilho intenso aos fios A manteiga de murumuru, ela promove hidratação profunda aos fios Restaura a estrutura lipídica do cabelo, tornando mais forte e brilhante Protege contra os agentes externos que causam reciclamento de danos Eu mostrei pra vocês como que tava o meu cabelo antes de lavar Ele tava bem machinho, sem forma, já tava no day after e cheio de frizz, tá? Aí depois eu fui e lavei o cabelo com um shampoo Então gente, essas são todas as propriedades do shampoo Falando um pouco de shampoo Vocês sabem, eu já falei aqui várias vezes pra vocês Que eu não tenho nenhum shampoo assim Que nossa, seja o álcool Eu vejo milagre no meu cabelo Ele limpa Acabou E a maioria resseca Esse shampoo aqui, gente Eu já cheguei a aplicar ele quatro vezes Pra ver se ele resseca E pra mim resseca é o que? Você passa a mão no cabelo E ele dá aquelas travadinhas Então pra mim aquilo ressecou o cabelo, né? Esse shampoo passando quatro vezes Não acontece isso, tá? A primeira vez que eu aplico Normalmente ele não faz muita espuma Ele vai fazer mais espuma nas outras vezes E aí eu deixo ele agindo, tá? De um a dois minutos Pra depois enxáguar Porque se você passa também o shampoo no cabelo E já enxágua, gente Não vai resolver muita coisa, tá? Eu sempre faço isso com todos os shampoos Mas esse daqui me surpreendeu Porque ele não resseca de jeito nenhum o cabelo Mas o shampoo, super aprovado, gente Limpa muito bem Não resseca nem um pouco o cabelo Eu nem acho que ele é só pra caixa, sabe? Se você tem um cabelo sensível Se você tá com um cabelo muito ressecado Que passou por algum processo químico Eu acho muito legal usar esse daqui Porque o cabelo já sai desembaraçado Depois do shampoo Eu nunca usei nada parecido com isso E eu achei, assim, maravilhoso Essa linha é uma das que eu mais gosto de usar É uma das que eu mais gosto Do resultado no meu cabelo Que realmente hidrata Deixa leve Não pesa Não fica gorduroso Porque às vezes você passa Alguma coisa e fica gorduroso, né? E esse daqui não Aí depois que eu aplico o shampoo Eu sempre coloco uma toalha no cabelo E aí eu deixo ela absorver muito a água, sabe? Venho com ele meio úmido Já falei isso aqui várias vezes, né? Porque o cabelo tem que absorver a máscara Então se ele tá muito molhado Ele não vai conseguir absorver a máscara, né? Ele acaba absorvendo a água que tá no fio Não precisa estar assim Aí depois eu venho e aplico a máscara Gente, não tem milagre também aplicar a máscara Só não coloca a mão dentro, né? Pra não estragar ela Pega um pouquinho Vai enluvando o cabelo Você pode usar embaixo do chuveiro também Eu prefiro, tipo, um resultado melhor Passar fora e colocar toquinho E esperar fazer tudo certinho, tá? Porque o resultado é bem melhor A máscara tem os mesmos benefícios do shampoo Né? Dessa linha Porque é linha de abacate E manteiga de murumuru O modo de usar ela diz aqui Que é pra aplicar realmente após o shampoo, né? Porque quando as cutículas do fio estão abertas Massagear bem Deixa agir de 3 a 5 minutos Em seguida enxague completamente E gente, essa máscara aqui Ela é maravilhosa Ela tem um cheirinho que eu acho muito gostoso Deve ser um murumuru E ó, ela é bem consistente, tá? Então ela rende muito Eu uso muito, né? Porque eu faço o cronograma capilar Pode ver que ela tá aqui pela metade Eu não tenho dó de passar no cabelo Eu acho que tem que passar mesmo Sentir que aplicou em todo o cabelo Então eu uso bastante E eu achei, assim, ela fantástica, gente Fantástica mesmo Dá até a impressão que, tipo Vai desmaiar os fios, sabe? Que ele não vai voltar a cachear mais não Volta a cachear muito bem O condicionador Eu aplico depois da máscara E ele tem todos esses benefícios, né, gente? Da linha Aí eu deixo agir 3 minutos Como recomendo aqui a embalagem E enxago Vocês vão ver aí, gente Que eu não apliquei nada Pra finalizar o meu cabelo, tá? A única coisa que eu apliquei Foi esse olhinho aqui Esse regenerador Que parece uma água Mas ele parece que é um pouco de óleo também Assim É um produto diferente Inovador Eu nunca usei nada parecido Eu só dou umas borrifadas E fico amassando o cabelo Pra devolver os cachos Pra ele ficar bonito Formar os cachos, né? Porque a gente tem medo De, tipo, nossa Eu tenho que passar um ativador Ainda mais o meu cacho, né? Que ele normalmente Ele cai Porque eu tenho que passar um creme Eu tenho que passar um gel Eu tenho que passar um ativador Pra ele ficar Mas não, gente Com essa linha aqui Realmente Ela dá forma aos cachos, tá? Isso aqui É maravilhoso Funciona super bem pra mim Como um finalizador Além do que Ele não pesa no cabelo Ele não deixa o cabelo gorduroso Oleoso Parece que você passou nada, sabe? Parece que seu cabelo assim Tá lavado Então, gente Pra mim essa linha Foi um achado Com certeza Eu vou comprar ela de novo Porque é uma das melhores Que eu já usei No meu cabelo É sério, gente É uma das melhores Que não resseca Que hidrata Que ajuda a ativar o cacho, sabe? Sem ter que você Passar muita coisa Então, se você já usou Shine Blue Antigamente, né? Naquela embalagem quadradinha E você não teve Uma experiência muito bacana Eu recomendo que você Compre de novo Teste de novo Está com nova embalagem Com nova fórmula E eu tenho certeza Que vocês vão gostar também Assim como eu gostei, tá? Os dados da Shine Blue Instagram Facebook Site Que eles estão com um site novo Também lá no site Você consegue achar As lojas que vendem Shine Blue Eu vou deixar aqui Na descrição E provavelmente Eu deixo passando Aqui na tela, tá? Pra vocês conhecerem Um pouco mais Porque tem várias linhas Lá, tá bom, gente? Essa foi a resenha De hoje Eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo Nós nos vemos no próximo Um beijo E tchau! Tchau!